Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para imagina 26 da nossa coxila. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Uma festa, uma comemoração, um aniversário. Quem aí já fez aniversário esse ano? Alguns aluninhos fizeram 3 anos e outros fizeram 4 anos, não é verdade? Olha o que está escrito na página. O aniversário do Edgar. O Edgar fez 4 anos. E na comemoração, toda a turma apareceu. Observe a cena e diga os nomes dos personagens que você conhece. Nós conhecemos a turma do Luan, não é? Vamos lá, pode ir mostrando para a mamãe. Quem é o que está na janela de fotos? O Edgar, o Felipe Siqueira, a Tereza, a Vitória, o Luan e a Maria. E tem o cachorrinho também deles, não é? Qual é o nome do cachorrinho mesmo? Hum, deu um branco, eu não lembro o nome do cachorrinho. Mas quem quiser relembrar o nome do cachorrinho e dos personagens, pode voltar lá na música do CD. Porque no CD fala de cada um e fala das características de como eles são. O Edgar ganhou um presente diferente. O que será que ele ganhou mesmo? Um cachorro. Aponte na imagem qual foi o presente. O presente foi o cachorrinho. Um beijo. Tchau.